E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Dessa vez nós vamos fazer um inbox aqui De um presente que eu ganhei de um Um aplicativo, hein? É... Vou falar pra vocês o que é Não, vamos abrir então, vamos lá esse inbox aqui, hein? Vamos lá Opa Já sabe qual que é a loja, né? É a tia Luísa Ah, tá perfeito Eu gosto muito de jogos Né? Esse jogo aqui veio gratuito Talvez um aplicativo, hein? Primeiro vamos ver esse inbox aqui Depois eu falarei pra vocês o... Qual é o aplicativo que eu ganhei o jogo, hein? Vamos ver aqui o presente da tia Luísa Aí assim tá bom Vamos ver qual que é o presente que eu ganhei da tia Luísa Ó Ó Ó Eu não tô fiz cá, mas também, rapá, ó Da tia Luísa Tá pra mim aqui Cadê? Tá vendo? Tia Luísa Ó Ó Ó o valor que saiu pra mim, ó Opa Falei Zero Vamos lá o jogo Ó Opa A luz aqui Saiu devagar Aí Ó O jogo que eu ganhei Gatuito, hein? Foi eu que escolhi o jogo, hein? Pelo aplicativo Vamos abrir aqui, né? Pra ver o que tem na caixa Agora não vai... Ah, vai Tinha aí, ó É, isso mesmo Eu tenho um Playstation 3 Né? Esse jogo aqui Ele é velhinho Mas é É guerra, né? É guerra, é guerra Vamos lá Viu por cima Pra pra lá Tantantam O que vem junto Ó Camiseta, hein? Viu o tamanho? G A camiseta é meio G A camiseta é meio G, ó Ah, vai falar a verdade, hein? Show de bola, hein? Camiseta Ó A caixa Caixa da hora, hein? Ó Calf Dutch Advanced Warfare Ó Ó Ó o jogo aqui, ó Ah, parabilidade, hein? Na loja já tá custando mais de 100 reais Mas a dor é do Do aplicativo Ele saiu gratuito pra mim, hein? Vamos ver como que é aqui A gente vai falar Ah Esse jogo é velho Se eu tivesse até o Play 4 Eu podia estar escolhendo o jogo Play 4 Através do aplicativo, hein? Ó Show de bola, hein? Quem gostou é a chefe, hein? Ela joga pra caramba isso aqui, ó Joga ou não joga? Joga Ó Joga ou não joga? Joga Ó Vamos ver aqui Ó Tem um código aqui que eu não posso me mostrar, né? Onde eu pote? Código É isso aí, hein? Ó É isso aí, pessoal O Unbox do Desse presente que eu ganhei da Da tia Luisa Né? Através desse aplicativo Saiu gratuito pra mim esse jogo Que custa mais de 100 reais Beleza? Utilidade doméstica Qualquer coisa que tiver disponível lá Nos parceiros do aplicativo No próximo vídeo eu vou falar pra vocês qual que é o aplicativo Como que faz você Tá se cadastrando e poder escolher os jogos que você quer Beleza? Se gostou dá joinha Compartilha Se inscreve no canal, hein? Ó É isso tudo, hein?